Já tá no bloco, ele tem 30 segundos pra avançar, autorizando o portão Abre parado ele, o grande José Marcos, Mineiro de Uberaba, manda pro lado de cá Abre o portão pra ele, começou o trabalho do Mineiro, ator o Pantera, é com domínio colorado e joga o Bruto Boa José Marcos do nascimento, por favor Simula, somente quem gostou, vão fazer barulho, não brinque, bate com a voz pra ele Ele chega a primeira parada da noite de hoje, tá aí o conhecido Zequinha E olha como que ele tem que mostrar a sua experiência, por quê? O tempo quer puxar ele pra frente e também ele poderia afastar da corda ao mesmo tempo O animal levantando bastante a frente, começa a girar aberto Observe como que ele tem que colocar força no joelho e mesmo assim não afastar da corda O Zequinha concluiu um bom trabalho na noite de hoje O Zequinha que é campeão de Menteara, ele que é campeão de Araguari, campeão de Rio Verde no Goiás E chega a nota 84.50 O Lucas na atividade de Mirandópolis, o boi tá pronto, é o sete ouro do Gustavo Cunha O Lucas na atividade de Mirandópolis, o sete ouro do Gustavo Cunha O Lucas na atividade lá fora, no sete ouro do Gustavo Cunha E chega mais uma bombotaria do Lucas na atividade E olha a pressão quando esse touro entra pra general Os primeiros pulos tirando as quatro patas do solo, chegando a ficar quase a 90 graus E olha como que ele busca certinho na contramão Na contramão é mais difícil, mas tá aí um competidor da ACR BGB Super Cup Esse é o Lucas na atividade, depois que conclui os oito segundos A descida dele é meio complicada, mas aí na arena nós temos um quarteto de anjos da arena Observe a descida do Luquinha, na descida dele os nossos salva-vidas já vão entrar na cabeça do touro Chamando a atenção do animal, o nosso cowboy sair de lenzo, valeu, salva-vidas E a nota do Luquinha, 85,75 O meu irmão, são Fernandes, donando progresso, moço do Pará O meu irmão, também lendo os pexinhos Seguar veta pra igreja, a porteira, a bola, a bola A bola, a bola Agora, a bola O meu irmão, são fonteiro, rodo branco da Vile, os peixinhos Ripicô, donando na contramão, aqui ministro, a Udson, Udson Amo! A bola, a bola No cantado da Coruja vai ser avaliado O competidor lá de novo Progresso no Pará, o Hudson E olha como que ele tem que aproveitar o Ouro Branco Porque ele vem com uma parada E com uma queda De contramão, Toro tentando impulsionar ele Pra fora do giro Ele vai tentar colocar o peso Daquela perna de dentro dele lá A perna que está no dentro do giro Na perna direita, ele afasta um pouquinho da corda Mas como eu disse, caiu no cantado da Coruja Sinal de positivo Dos nossos juízes Vai ser avaliado Lucas Martins Muniz Lega e Sombira Mato Grosso do Sul Vai no Toro Reverso Toro da Minelas Beijinhos Tá lá O campeão que apareceu no tabuado O campeão de Multitama Verso a Toro da Minelas Abriu Jogo a boiada Lançou na fora No Minelas Errado o Bebeza É agarrado no Toro Lançou na Toro Lançou na Toro Lançou na Toro Lançou na Toro Mas mesmo assim Ele continua agarrado Olha como ele vai estacando Pouco a pouco Não desiste da sua montaria Conclui os 8 segundos E agora Ele põe tão pronto pra lá É você Pablo Santos Assunção Cara joga na Big Boy Por que ela quer a bola Agora é você É o grande Pablo Santos Abre o mão da função Do cara joga na Big Boy Porque eu tô queixado Contando na contra Bama administrando Legendo Legendo Ele Desce possível Dá mais um grauzinho No meu microfone Por gentileza É isso aí Pablo Pode comemorar mesmo Observe no sistema de imagens A sua montaria De contra mão Montaria bem difícil Complicada Pulo a pulo Mas um calvão indeterminado Focado na frente do Toro Igual o Pablo fez agora Só pode obter o sucesso Quase que ele sai fora Do posicionamento Mas consegue fazer A manobra perfeita No momento certo Na hora exata Parou no Carijão Vamos ver O que os nossos Jairis acharam Nós somos ACR